Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe como usar Find Out? Find Out significa descobrir e pode ser usado para descobertas propositais ou acidentais. Listen and repeat. Eu acabei de descobrir que meu pai perdeu o emprego. I've just found out that my father lost his job. I've just found out that my father lost his job. Nós descobrimos que ele vai vender o seu apartamento. We found out that he's going to sell his apartment. We found out that he's going to sell his apartment. Eu descobri quem está roubando os meus chocolates. I found out who is stealing my chocolates. I found out who is stealing my chocolates. Yeah! Faça agora uma frase com Find Out aqui nos comentários e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Então compareça e participe. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram e no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço. And see you next class! E assim ficou pronto. O que é isso?